Olá internautas, professor Joanias, devido ao grande número de pessoas com dificuldade em colocar ou inserir foto ou imagem no Facebook, nós estamos nos propondo a fazer este vídeo como inserir e excluir foto ou imagem no Facebook, foto da linha do tempo ou foto do perfil, portanto a partir deste momento como inserir e excluir foto no Facebook, a sua foto será vista pelo mundo inteiro, o Facebook é um verdadeiro gigante, ele abarca toda a terra, desde a parte mais espiritual, a parte mais meridional da terra, ali está o Facebook, o Facebook com 1 bilhão e 59 milhões de usuários no mundo todo, mantém a liderança das redes sociais, de acordo com o sexto mapa elaborado pela organização do congresso ibero-americano sobre redes sociais, mais, você quer colocar ou inserir a sua foto nele, vem comigo, aqui está a página do Facebook, quando você coloca ou insere a URL do Facebook, aqui aparece essa tela, coloca aqui o seu e-mail e aqui a sua senha e entra, vamos fazer isto? aqui está o meu e-mail, eu vou colocar aqui a minha senha e entra, está processando, já estamos na página, já estamos logados, clica no seu nome, ou aqui, ou aqui, está processando aqui e nós vamos clicar agora, tendo em vista estarmos aqui, já logado, aqui, é a foto de capa chamada do nosso perfil, nós podemos mudar isso, ou colocar a foto na linha do tempo, ou tirar, vamos clicar aqui em foto, aqui está, nossas fotos, você pode clicar aqui em algo, para fazer a opção que você quiser, será direcionado aqui para os seus álbuns, nós temos aqui, foto da linha do tempo, temos aqui vídeo e temos foto do perfil, se você quiser mudar, clica aqui, seleciona essa, vamos supor que nós quiséssemos mudar a foto do nosso perfil, então vamos clicar aqui, abre-se essa tela, ó, foto do perfil, você, adiciona aqui, e escolhe a foto que você quer, vamos supor que eu fosse trocar por esta, clicando aqui, eu salvo, se eu resolver cancelar, eu cancelo, faço a opção por outra, vamos supor que eu escolha essa, essa aqui, e salvo, quando aparecer a tela novamente, já estamos com uma nova foto do nosso perfil, e aí se quisermos cancelar, podemos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em foto, retornar aqui, que podemos fazer a opção, a foto do nosso perfil, que seria essa, mas nós podemos clicar aqui, e quando botamos o mouse aqui, ó, editar ou remover, podemos clicar aqui, e vamos excluir essa foto, aqui tem essa mensagem, isso excluirá a foto do seu perfil atual, então vamos confirmar, se nós quisermos, mas eu vou cancelar, porque eu quero deixar essa, se você confirmar, será tirada, vamos cancelar, e agora quero colocar, ou tirar uma foto, na linha do tempo, podemos proceder, da mesma forma, se você tivesse aqui, você clicaria aqui, em foto novamente, vai se abrir, essa tela aí, ó, no caso, já está aberta, ó, clicando ali, só para você ver, aqui, você faz a opção aqui, o álbum, e agora aqui, nós temos, foto do perfil, que nós já trabalhamos, vamos, foto da linha do tempo, podemos, podemos, clicar aqui, suponhamos, que eu queira, inserir uma foto, no facebook, agora, então eu, adiciono aqui, e vamos lá, para o meu computador, aonde eu tenho, foto de imagem, vamos supor, que eu quisesse colocar essa imagem, mais, clico em abrir, ela será direcionada, para cá, você clica aqui, em publicar, veja bem, que ela já está aqui, estamos publicando ela, ela vai aparecer, agora, na linha do tempo, saindo da página, veja bem, que quando eu olho aqui, em minhas fotos, a foto já, estará aqui, essa imagem, podemos, clicar aqui, e verificar, que a foto está aqui, suponhamos que nós quiséssemos, excluir essa foto, ou tirar daqui, então, o procedimento é o mesmo, a gente clica aqui, em foto, e aqui, nós temos a opção, para, editar ou remover, clicando aqui, vamos excluir, confirmar, a foto foi excluída, quando nós entramos aqui, novamente, fazer a verificação, em nossa, página, nós vamos ver que a foto, não está mais aqui, aquela foto, essa aqui, já é outra, é a outra, aquela foto, foi excluída, com isso, nós esperamos ter, ajudado você, a inserir, foto, imagem, ou excluir, no Facebook, tchau, fui!